Fala aí gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra, diretamente aqui da Casa Oliveira, novidades aí na etapa do reboco, né? Então vocês viram que a gente já iniciou o reboco ali da fachada e agora a gente deu uma pausinha lá, a gente pegou firme, a gente vai pegar firme aqui no reboco desse paredão que tá aparecendo aqui atrás, esse paredão lateral. Esse paredão, pessoal, a gente sempre começa, quando a gente vai fazer a parede maior assim, a gente sempre pega ela inteira, isso não para, né? A diferença da fachada, porque a fachada tem os cortes, né? Ali da... os cortes da fachada, né? Que a gente fala. Então, a gente faz algumas partes, por exemplo, platibanda, né? Algum beiral, alguma coisa, porque aí a gente faz só a face, né? A frente dele. Porque é muito trabalhoso, eu tenho que fazer a frente, depois eu tenho que fazer embaixo, né? No caso ali, que é uma platibanda, que é uma viga também, então eu tenho que fazer embaixo. Aí você faz a parte de trás, então dá trabalho. Agora, esse tipo de paredão aqui, lateral, dependendo da, no caso da nossa casa, a gente teve que fazer dos dois lados, né? Tem quem lembra aí que acompanhou, a gente teve que fazer os dois lados. Aqui é só um lado, porque a casa do lado de baixo já tem casa. Agora, esse tipo de paredão não tem detalhe, então é só uma parede, você estica a massa nela de fora a fora. E aí, por isso que a gente gosta de fazer para ficar uniforme, né? Para ficar certinho aí, não ter nenhum tipo de emenda aí no reboco. E falar para vocês, hein? Vai ficar legal. Ah, antes, aproveitar que eu vi agora isso aqui. Para quem não acredita, é? Eu já mostrei em outros vídeos aí, né? Mas a parede aqui do pica-pau, olha os pedaços aqui que ele arrancou. Brincadeira, gente. Não dá para acreditar. Aqui, ó, dá para ver certinho a marca do bico dele, ó. Dando as bicadas aqui, certinho. Cadê o outro pedaço que tinha aqui? É, esse aqui tem umas bicadinhas aqui, de leve. Esse aqui tem mais, eu acho, ó. Sei lá, não sei que ele arrancou esses pedaços todos aí. Olha o tamanho que está esse rombo. Brincadeira, cara. Acabou de abrir o restante da parede. Não sei onde que ele está, porque sumiu. Aí, nossa, sei lá, inacreditável. Não acredito que um passarinho pica-pau fez um negócio desse aí. E vamos ver se vai ter ninho, né? Se ele vai colocar os ovinhos dele aí. Vamos acompanhar. Vamos, a gente vai atualizando vocês aí. Além da obra do ninho, do passarinho pica-pau. Então é o seguinte, ó. A gente já começou a montar aqui os andames na parte baixa. Porque a parte alta já está feita. Vou mostrar para vocês ali já. Tem um pedacinho aparecendo. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos brumar a parede com a talisca, né? Então a gente coloca uma talisca lá. Acredito aqui, três pontos de talisca. Isso, é. Três. Vai ter que ser três mesmo. Vai ter que ser um lá em cima. Deixa eu ver. Não sei como que eles vão fazer. Mas se eles colocarem o prumo lá em cima com a régua, né? Onde vai ficar ali a calha. A calha. A calha rufa. Pode ser que eles já comecem contando um lá em cima. Mas se eles contarem um lá em cima, só colocam um no meio aqui. Mas aí vai ter que ser três. Um lá, um no meio e um embaixo. Aqui na parte baixa. Para definir aí o prumo da parede e a espessura do reboco. Então já estão começando a montar o andame para esse lado, né? Para taliscar amanhã cedo. E aí sim já finalizar o reboco. Aqui para vocês verem. Olha como que ficou, hein, gente? Coisa mais linda. E está nascendo uns mamona. Uns pés de mamona. Outra coisa que fazia muito tempo que eu não via é isso aqui. Pés de mamona. Olha isso. Eu cheguei a morar um tempo lá em Minas. Interior de Minas. E tinha muito isso aqui. A gente brincava demais com isso aqui. Olha. E aí depois eu nunca mais vi, cara. Olha que legal isso aqui. Colocava no estilingue. Doía isso aqui. Brincava de guerrinha com os amigos, com os colegas. Se pegar um é disso aqui. Enchei nas costas sem camisa. Ficava sem camiseta. Doía, hein? Pé de mamona. Esse negócio cresce. Daqui a pouco vai ficar grande aqui. Porque o pessoal não está fazendo manutenção aqui. Por causa que está fechado ali na frente do lote. Mas enfim. Aqui, ó. Quem também brincou de mamona, deixa aí nos comentários. Olha como que ficou, gente. Coisa linda. A massa ainda está fresca, né? A massa ainda está verde. Vou mostrar para vocês aqui a talisca, ó. Olha que legal, ó. É isso aqui, a talisca, gente. Coloca essa pecinha de piso. Marca de fora a fora. Aqui tem quatro pontos. Não, três pontos aqui também. Um ponto aqui. Um no meio e um lá em cima. Que é a altura exata. É o tamanho exato da régua, né? Porque aqui, como que funciona? No pé da régua. Ó, essa aqui é uma régua. Olha o tamanho dessa régua. Essa aqui eu acho que é o quê? Um, dois, três metros dessa régua, ó. Então, a talisca nada mais é do que eu colocar um ponto aqui, outro ponto ali. Para a ponta da régua encontrar. Ficar nessa ponta da talisca e na outra. Aí sim eu consigo passar a régua, né? Para eu conseguir desempenar e ficar da mesma espessura, né? O cimento no meio aí entre essa talisca. Porque senão eu não tenho norte, né? Isso aí nada mais é do que uma espécie de um guia também, né? Então é bem legal. Você pega a régua, põe ela aqui e põe ela na outra talisca. Aí você vai só, vai desengrossando, né? Até ficar, até a régua raspar mesmo aqui no piso. Na hora que ela raspar no piso, aqui já está pronto. Aí é só vir com a desempenadeira e vir desempenando e está tudo certo. É que não ficou muito grosso a régua não, gente. Um centímetro. Aqui dá para vocês verem. Um centímetro. Centímetro e meio de régua. Que é o que a gente estava estimando aí desde o começo da obra mesmo, né? Quando você começa a alvenaria tudo certinho, não tem erro. Ela continua e isso aí vai impactar diretamente no reboco, né? A arquiteta lá. A arquiteta está só conferindo para ver se está tudo certo. Está ficando bonito, né amor? Está ficando chique. Olha isso. Já vai dar na outra cara. Nossa, muda demais o visual, né? Muita diferença. Vamos ver se amanhã a gente termina. Acredito que termina isso aqui amanhã. Acho que sim. É grande, né? É grande. Porque agora já está tudo taliscado ali, ó. Amanhã daqui para cá e daqui para lá. Acho que termina. Acho que termina sim. A gente vai mostrar para vocês o resultado final. E a fachada, igual eu comentei com vocês, a gente faz algumas partes dela só, né? Que é, por exemplo, a face, né? Porque aqui devido aos cortes, são muitos cortes, né? Então você imagina, ó. Aqui é um corte. Ali em cima é outro corte. Aí tem a janela aqui que é menor. Outro corte. Outro corte aqui. Tem um corte que está aqui que não está aparecendo. O corte aqui da porta. Então isso aqui dá um trabalho muito maior para fazer do que um paredão desse. Então a gente fez essas duas faces, essas duas faces, né? Que são mais altas aí, essas frentes. Que aí é só, ó. Aí é só colocar no prumo e rebocar. E aí agora a gente faz essa lateral aqui inteirinho e vai ficar prontinho. Mas é incrível como que fica bonita, né? O reboco. Eu gosto demais dessa etapa. Nossa, fica... Bem legal, né? Fica coisa linda. É uma cara de casa mesmo agora. Agora vai, né? Vai aparecendo melhor os formatos da fachada. É. Bem legal. Eu já estou vendo também, pessoal, até eu comentei para a gente colocar as peças do pergolado. Serão cinco peças lá em cima nessa peça aqui, ó. Na viga em balanço. Ela liga nessa aqui e liga aqui na parede da sala, né? Do pé direito alto. E... A instrução dele é a mesma, que eu já imaginava, até ele comentou, para a gente não selar aquela parte onde vai fixar. Acho que eu nem comentei que ser, né? Não. Mas ele falou que não é para aplicar o selador, né? É o que eu imaginava, porque vai ser colado com argamassa. Então, não dá uma aderência tão forte quanto massa com massa, né? Cimento com massa. Pura mesmo, né? Ao contrário da tinta, pessoal. A tinta, sim, você tem que aplicar o selador aí para... O nome já fala, né? Selar as paredes mesmo. Tirar algum tipo de resquício, de pó, de cimento, que faça com que solte a tinta. Já a argamassa não, né? A argamassa não tem esse tipo de coisa. Tanto que não pode selar o banheiro, por exemplo, né? Onde eu vou sentar revestimento, não tem como. Não posso selar. É a mesma coisa ali. Não dá liga, né? Não dá. Dar argamassa com o cimento. Sim. Então, é o que eu imaginava. Mesmo como ele é instalado com argamassa, né? Essas molduras, essas pergoladas. É a mesma coisa como se fosse a moldura. Se eu fosse colocar a moldura de casa clássica, antigamente as molduras eram cimentistas, né? A gente colocava elas assim, coladas com argamassa também, mas ela era muito mais pesada, né? Então, é o mesmo procedimento, pessoal. Quando a gente for instalar, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem tá com dúvida aí, avalie a possibilidade de usar alguma coisinha em EPS na obra de vocês, porque fica mais barato. Principalmente se for viga, se for algum... Eu falo assim, se for algum detalhe, né? Nada estrutural, óbvio, né? Se for algum detalhe de fachada, né? Uma moldura, um pergolado. Fica mais leve, fica mais barato. E super mais prático também pra fazer. Porque vocês imaginam ter que fazer um pergolado aqui. Aquela estrutura ali com madeira, caixaria. Então, eu vou gastar madeira pra fazer a caixaria. A mão de obra, óbvio, né? O tempo. A ferragem. Então, é muita coisa que você vai gastar pra ter que fazer um trabalho e ter esse resultado. Aí, na moldura EPS, no material EPS, no tício, né? Muito mais rápido, mais prático. Então, tá aí. O que que é? Ai, que lindo. Como chama aquilo ali mesmo? Maritaca. Ceá, que é Maritaca? Ceá. Porque... Aí, verdinho, verdinho. Voou, foi embora. É. É, não era pra estar gritando que nem doca. Nossa, essa espécie aí grita que é uma beleza, né? Ah, eu tava falando pro pessoal no vídeo ali, ó. Ali, ó, o pica-pau furou tudo e acabou com tudo. Aí, as Maritaca aparece. E também vai... Cada dia é uma espécie. Fechou por hoje, Lércio? Daqui a pouco o guarda aparece aí, tocando, nós tudo aí. Ele já passou aí na frente e olha no relógio? É, ele passa na frente e olha no relógio. Como se eu não soubesse a hora que é. E se eu não soubesse olhar no relógio. Amanhã já termina esse paredão aqui? Se não terminar, falta pouco, né? Ah, pelo menos a parte alta aqui. Ah, tudo já, né? Então, é o que eu imaginava. O que vai, o mais, o mais trabalhoso é lá, né? É, ou se não tiver as pessoas que fez pela frente, não é que eu não ia até lá. Ah, você fez a verdade. Você fez a vida, a gente fez. Ah, é. Então, é isso, hein? Amanhã já, já termina. Amanhã já termina tudo isso aí. Então, fechou, pessoal. A gente vai atualizando vocês aí. Mostrando... Fora embora. E mostrando aí o avanço da obra. Fechou, gente? Então, espero vocês aí pro próximo vídeo. Combinado? Até mais. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.